Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Regis, eu trabalho aqui na Creditas como engenheiro de software e durante um tempo assim, nos últimos 14, 12 meses, eu comecei a tentar modelar melhor como funcionam meus estudos, porque apesar de eu ter disciplina, estudar com uma certa frequência, eu sentia falta de algumas coisas ainda, principalmente métricas, quanto tempo eu ia demorar para estudar tal assunto, o que era mais prioritário. Então, eu comecei esse framework pequenininho, ele foi crescendo, foi dando forma até que eu comecei a discutir com outras pessoas e elas acabavam relatando problemas para mim e eu vi que muitas das coisas que elas falavam, eu tinha resolvido de certa forma aqui, pelo menos em partes. Então, os problemas mais comuns que o pessoal relata geralmente é falta de disciplina, então a pessoa até estuda e tal, mas sempre tem uma recaída, sai da rotina, para de estudar um tempo e só depois que volta. Falta de foco, então a pessoa está estudando, aí vem alguém falar alguma coisa, vem o cachorro latir, vem a família atrapalhar. Falta de visão, isso é super, hiper, mega comum, mas geralmente as pessoas não dão muito valor para isso, que é exatamente você saber o que você quer da sua vida. Então, se você não tem uma visão muito clara do que você quer, você acaba caindo num problema que o pessoal chama de ansiedade de informação, principalmente quando você tem a falta de visão aliada àquela vontade de estudar, aprender a todo momento. Por quê? Porque ansiedade de informação nada mais é do que você ter medo de perder informações importantes. Então, tudo que aparece na sua timeline, um livro que alguém leu e achou legal, ou o seu chefe ou o seu colega de trabalho te recomendou alguma coisa que é interessante, você vai ter medo de perder aquela informação e vai acabar começando a ler sem pensar muitas vezes. E isso acaba que você começa a estudar muitas coisas, mais do que você consegue dar conta. E com isso você começa muitas coisas e acaba não terminando. Então, tipo, isso é algo que eu vejo bastante comum. Quem já passou por algumas situações dessas? Beleza. Então, acho que vai servir de alguma coisa. O framework, ele é baseado no PDCA, que é um método iterativo de gestão em quatro passos. Então, basicamente, o que você faz é, primeiro você tem que entender o que você precisa fazer, para só então você executar aquele planejamento, e aí você checa, vê o que deu certo, o que não deu, e você age em cima daqueles problemas que você encontrou. Ou tenta repetir aquilo que deu certo, ou tenta mitigar ou parar de fazer aquilo que deu errado. Então, a ideia é bem simples. Então, esse é o aparato geral. Se fosse para tirar alguma coisa, alguma dessa apresentação, seria isso. O resto que eu vou apresentar é mais o detalhe de como que eu faço, como que eu ajo em cada uma dessas fases. Mas isso é meio que aberto, acho que cada um consegue encontrar o seu. Aqui é só para dar um exemplo. Então, quando a gente fala de planejamento, muitas vezes as pessoas têm uma visão um pouco errada de planejamento. Tipo, putz, se eu planejar, eu vou deixar de estar fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. Tipo, muitas vezes as pessoas pensam que planejar é perder tempo. Ou porque o planejamento vai mudar, ou porque eu poderia estar produzindo algo ao invés de planejar. Mas eu acho que essas duas situações, esses dois argumentos são falhos. O primeiro deles que fala que a gente poderia estar estudando ao invés de planejar, por exemplo, o estudo, é que geralmente quando você fala isso, você está focando muito na eficiência. Ou seja, de tentar fazer o máximo possível, de tentar fazer tudo da melhor forma possível. Ou estudar mais rápido, estudar mais coisas. Só que antes de olhar para essa vertente, acho que é muito mais importante você olhar pelo prisma da eficácia. Então, antes de você fazer as coisas rápidas, eficientes e tal, acho que é mais importante você pensar em fazer a coisa certa. Então, a eficácia tem muito a ver com o que você vai fazer. E a eficiência é como você vai fazer. E se você pensar só do ponto de vista da eficiência, você acaba fazendo muito bem coisas que você não deveria fazer, ou não precisaria fazer. Então, você perde muito tempo aí. Então, o planejamento é exatamente isso. Aí você reduziu esse escopo, e aí com isso você consegue estudar melhor. Só que quando a gente fala de eficácia, de estudar as coisas certas, essas coisas certas são relacionadas ao que exatamente? São relacionadas à sua visão de longo prazo. Então, por exemplo, aqui, a minha visão de longo prazo pode ser algo muito distante, não precisa ser algo muito palpável ou alcançável, mas ele te dá pelo menos uma direção. Então, por exemplo, imagine que aqui é a minha condição atual, como eu estou hoje, e minha visão, ela pode ser para lá, pode ser para lá, pode ser para lá, pode ser para lá. A distância não importa muito. Mas a ideia é que eu tenha pelo menos um direcionamento de onde eu quero ir. Então, na Toyota, por exemplo, eles utilizam um conceito chamado Toyota Catat, e essa visão de longuíssimo prazo deles eles chamam de True North, né? Que é exatamente essa ideia, tipo, é para onde que eles precisam apontar. E esse True North deles, ele até é um pouco utópico, difícil, até impossível de alcançar, mas porque a ideia deles é exatamente essa. A visão de longo prazo não precisa ser algo estimável ou alcançável, ele precisa te dar uma direção. Dado que você tem uma direção, você precisa saber exatamente como você está hoje. Então, você tem que mapear a sua condição atual. Então, imagine, por exemplo, que sua visão de longuíssimo prazo seja ganhar 50 mil reais por mês, por exemplo. E a sua condição atual seja ganho mil. Existe um gap muito grande aqui. Então, é muito difícil você planejar o passo a passo de como eu chego de mil para 50 mil, por exemplo. Então, por isso que é importante você traçar um próximo objetivo. Esse próximo objetivo é, tipo, aqui eu estou na minha condição atual. Minha visão está naquela direção em algum lugar ali. Então, meu próximo objetivo é um pequeno passinho que você consegue estimar e consegue ter ações específicas para sair daqui para cá. E, ao mesmo tempo, você deu um passo pequeno, mas pelo menos ele foi em direção à sua visão de longo prazo. Não foi um passo gigantesco mais para trás ou para o lado. Então, tipo, é mais ou menos essa ideia. Então, só para não ficar muito vago, eu dei um exemplinho do que seria, por exemplo, o planejamento de um estagiário, por exemplo. Então, primeiro ele desenha a visão de longuíssimo prazo dele. Então, por exemplo, ele quer viver de renda passiva, morar em outros países, ter mais hobbies, conhecer novas línguas e etc. E aí, com isso, ele fala, tá, esse é o que eu quero ser, mas como eu estou hoje? Então, ele é estagiário, não tem grana ainda, nunca morou fora, não tem hobby e também tem inglês intermediário. Ou seja, está muito longe daquilo que ele quer. Só que ele viu, bom, o próximo passo também não tem como eu atacar todos esses itens de uma vez, mas eu posso começar com alguma coisa. E ele percebeu que o fato dele não ter dinheiro hoje atrapalha em algumas coisas futuras. Então, ele tentou planejar o próximo passo baseado nisso. Então, o próximo passo é conseguir uma vaga de dev júnior, que seja, e conseguir ler livros técnicos em inglês que vai ajudar ele no item de cima e vai ajudar também, de certa forma, a ser fluente em cinco idiomas, já é um começo. Então, é um pequeno passo, mas que pelo menos está dentro da visão de longo prazo dele. E com isso, ele pode conversar com pessoas mais experientes ou até chegar à conclusão própria de quais ações ele pode tomar para chegar no próximo objetivo dele. Então, ele decidiu ler dois livros técnicos em inglês e gastar uma horinha por dia analisando vagas, mandando currículos, essas paradas. Então, dado que o planejamento foi feito, agora é hora de executar o plano. Então, aqui ele pega essas ações aqui que ele definiu lá na fase de planejamento e a ideia é que ele tenha, agora, sim, que ser eficiente nesses itens que ele definiu. Então, agora que ele fechou o escopo, ele sabe exatamente qual o próximo passo dele que vai tornar o processo mais eficaz, agora ele foca em eficiência. E aí, na eficiência, quando a gente fala de estudos, a gente provavelmente pensa em técnicas de estudos. Então, é muito importante saber aquilo que funciona bem, aquilo que não funciona e etc. Então, nas referências, eu coloquei um artigo científico que ele dá um aparato geral de várias técnicas de estudos e tenta classificar como, ah, o que funciona, o que não funciona, o que funciona para determinados públicos, o que é generalista e etc. E o curioso do estudo, e até interessante, é que geralmente a popularidade é inversa à eficiência. Ou seja, as pessoas utilizam mais as técnicas que são mais ineficientes. E aí, uma das hipóteses disso é que, como aquela técnica não dá muito trabalho, então muita gente usa. Só que, como não dá muito trabalho, você não pensa muito sobre aquilo e também não aprende. É basicamente essa ideia. Então, no auge da popularidade é você grifar textos. Então, a técnica mostra que não surte efeito nenhum, assim, é zero. Não é nem um pouquinho, assim, ah, um pouquinho melhor, não. É zero. Não serve para nada. O segundo item é a releitura. Então, ele é um pouco melhor do que o grifo, só que ele foi mal classificado porque ele leva muito tempo para você fazer. Então, tipo, você lê um texto grande, você relê, leva muito tempo. Então, esse tempo que você gasta com a releitura, você poderia gastar em outras técnicas mais eficientes. E tem um resumo, que ele é um pouco melhor, mas ainda assim ele peca tanto pelo tempo quanto pelo fato da pessoa precisar ter uma técnica também específica para aquilo. Então, tipo, não é qualquer um que consegue fazer um resumo bem feito e rápido. Mas isso, assim, é um aparato geral, né? De repente, para pessoas que conseguem fazer resumos bem feitos e rápido, etc., aí esse cara aqui fica um pouco mais para o meio, não tem problema, né? Que é só uma foto geral. E aqui que, no meio, que as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes, né? Porque são técnicas que não são tão populares, mas ajudam para caramba muito mais do que aquelas anteriores que a gente apresentou. Então, o primeiro deles é autoexplicação. Então, depois que você lê um texto, vê um vídeo, assistiu uma palestra, a ideia é que você tente explicar ela para você mesmo. Pode ser mentalmente, mas acho que a ideia principal é que você tente verbalizar. Por quê? Qual a ideia da autoexplicação? É que ela tenta encontrar alguns furos no seu aprendizado. Então, durante a leitura, releitura, assistir uma palestra, é muito comum você pensar que aprendeu alguma coisa, quando, na verdade, você só entendeu. Então, entender é diferente de aprender. Entender é muito mais fácil, né? Você simplesmente ouve alguém falando, o professor falando, você fala, ah, da hora, aprendi tudo. Mas é quando você vai fazer o exercício, você não consegue, porque você só tinha entendido ou não tinha aprendido. Outro item bastante interessante é a interrogação elaborativa. Interrogação elaborativa consiste em você fazer perguntas para o texto durante a leitura. Então, por exemplo, imagine que você lê um blog post e nele está escrito o seguinte, ah, é sabido que a programação funcional é muito melhor do que a programação orientada a objetos. Aí você fala, opa, peraí, vou utilizar a interrogação elaborativa. Da onde que ele tirou essa informação? É uma informação pessoal dele ou ele tem artigos, livros que corroboram com essa ideia? Será que ele vai explicar exatamente por que ele tem essa ideia? Será que ele vai mostrar os argumentos dele, sim ou não? E outra também, dá para você pensar. Será que existem pessoas do outro lado que têm a opinião inversa dele? Ou seja, que a programação orientada a objetos também resolve alguns problemas que a funcional não resolve? Então, somente com essas poucas perguntas você já tem vários ganhos. Um deles, por exemplo, é que você tem uma leitura mais ativa. Então, ao invés de simplesmente ler o texto conforme ele vai aparecendo, se você já faz algumas perguntas durante, quando as respostas aparecem, você já lê com um pouco mais de atenção. E aquilo já, você fala, opa, era isso que eu estava esperando, esse argumento, e ele veio. Ou pode acontecer também o inverso, de o argumento não vir, e aí você já sabe que aquele texto parece não ser tão assim, né? Não ter um argumento muito forte, não funcionar muito bem. E o fato de você procurar por outras, por outros autores, por outros textos que vão na linha contrária, que ajudam muito você a ter o outro lado da conversa, né? Porque quando você enxerga o mesmo problema por diversas perspectivas, aí sim que você consegue aprender mais, argumentar mais e defender o seu ponto. E por fim, o mais importante de tudo, que geralmente a maioria dos autores bate bastante nessa tecla, é a prática distribuída. Então, a prática distribuída nada mais é do que, ao invés de você pegar um monte de coisa para você estudar num período de tempo pequeno, você pega esse monte e distribui em vários dias. Então, a ideia é exatamente o contrário do que a gente aprende e usa na escola, na faculdade, né? Que é estudar tudo antes da prova. Então, você estudando um pouquinho de cada vez é muito mais eficiente. Porque o cérebro, ele, apesar dele ter uma capacidade de armazenamento muito grande, ele só consegue armazenar pouca coisa de cada vez, por unidade de tempo. Então, se você pega e estuda muito naquele dia, aquilo vai ficar na sua memória de curto prazo, só que a memória de longo prazo vai guardar só uma fração muito pequena daquilo. Outra coisa muito importante da prática distribuída também, é que o cérebro também, ele aprende muito com repetição. Então, você simplesmente olhar um tópico, ver um livro, aquilo, pela primeira vez e esquecer ele, muito provavelmente ele vai ser jogado fora também da sua memória de longo prazo. Então, a ideia é que, se você viu alguma coisa muito bacana hoje, que você quer guardar para a sua memória de longo prazo, a ideia é que no dia seguinte você retome o assunto, dê uma lida de novo, releitura, estude mais o assunto. Daqui cinco dias você pode dar uma revisada de novo. Daqui uma semana e meia, daqui três meses, seis meses. E aí, fazendo isso de cada vez mais espaçado, você consegue guardar isso na sua memória de longo prazo muito mais fácil. Na parte de doing, na parte que eu estou executando o meu plano, além de você tentar ser eficiente naquilo, é interessante também que você tenha foco naquilo que você está fazendo. Então, a técnica Pomodoro, acho que a maioria das pessoas conhece, mas geralmente usa mais no trabalho, etc. Quem nunca ouviu falar em técnica Pomodoro? Bom, então todo mundo ouviu, então não vou me alongar muito no assunto, mas basicamente ela te ajuda a ter mais foco e, assim, uma coisa que nem todo mundo utiliza é também utilizar métricas também com isso. Então, saber quantos Pomodoro você faz por dia, que horário que você é mais produtivo, quantas vezes você é interrompido. Então, tem uma série de métricas que você consegue tirar em cima disso também. Então, para começar, caso vocês queiram também, além de usar Pomodoro nos estudos, metrificar de certa forma, então eu sugiro algumas abinhas ali, você pode criar uma planilhazinha, além daquela de planejamento que você pode criar, em que você tem a entrada, que é exatamente aquilo que foi o output do seu planejamento. Então, tem tudo aquilo que você precisa fazer naquela iteração. Além disso, tanto na entrada, quanto em alguma outra aba que você queira, se você achar mais necessário, você pode colocar todos aqueles estudos, livros, vídeos, etc., que aparecem na sua timeline, alguém te recomenda, etc. Por quê? Porque isso tira aquela ansiedade de, ah, putz, alguém falou que o livro tal é legal, vou começar a ler, tá ligado? Não, deixa lá, deixa lá que você não vai esquecer dele, ele está lá, quando chegar o seu próximo planejamento, você vai ver se realmente ele é importante, se realmente ele é mais importante do que todo o resto que está lá. Então, isso tira um pouco aquela ansiedade. Além dos itens de entrada, quando você começar a trabalhar com eles, você pode ter uns itens em progresso, que seria um WIP, por exemplo, do Kanban. Então, você pode controlar aí, por exemplo, que, ah, eu quero fazer só três coisas ao mesmo tempo, porque se eu colocar uma quarta, eu não dou conta, porque, sei lá, eu não consigo dar muita conta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou eu quero ler o mesmo livro pelo menos um pouco todo dia, ao invés de ficar uma semana sem lê-lo. Então, tipo, é uma questão de gosto. Eu prefiro, por exemplo, utilizar esses itens em progresso para exatamente, para delimitar o meu WIP, para que eu não consiga fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e também para conseguir mesclar tipos de estudos, né? Então, por exemplo, dificilmente eu pego dois livros técnicos para ler ao mesmo tempo. Eu tento mesclar um técnico com um menos técnico, com ficção, alguma coisa assim. Acho que aqui é mais experimentação mesmo, ver o que funciona melhor para cada um. E tem uns itens que é o que você vai fazer no dia. Então, todo dia de manhã, eu abro minha planilha e vejo quais são os itens que eu tenho em progresso e o que eu pretendo fazer naquele dia. E aí eu marco aqui se eu fiz ou não. Basicamente isso. Agora é a fase de checagem, né? Então, você já planejou, já fez aquilo que você tinha planejado fazer e agora é checar. Como você vai checar? Bom, existem inúmeras maneiras, né? Mas tudo que você conseguir jogar em métricas e principalmente em números, gráficos, é muito melhor, é mais fácil de acompanhar e mais fácil de você saber se você está melhorando realmente aquilo ou não. Então, existem mais duas abinhas que eu criei aqui que elas são populadas durante a fase de doing, mas eu coloquei aqui porque elas são mais úteis na fase de checagem. Então, a primeira é de ações feitas. Então, toda vez que você termina um item em progresso, você pode colocar aqui nas ações feitas quantos pomodores você demorou para terminar. Então, isso vai te ajudar muito nas estimativas futuras. Então, para aparecer um livro que é muito parecido com o que você já leu, você consegue fazer uma regra de três lá com páginas e saber quanto tempo você vai demorar para ler. Então, isso te ajuda bastante. E também tem os pomodores por dia. Então, todo dia você vai lá e marca a sua data e quantos pomodores você fez naquele dia. Isso te ajuda bastante na disciplina também, né? Porque toda vez que você marca lá uma data e coloca zero pomodores, você fala, ei, caramba, falhei na missão. E só com aquela última métrica de pomodores por dia, você consegue fazer uns gráficos. Por exemplo, esse gráfico de cima aqui são quantos pomodores eu consigo fazer por dia considerando os últimos sete dias em vermelho ou os últimos 30 em azul. Então, com isso, uma vez por semana eu consigo olhar isso e falar, putz, será que eu estou dentro da minha meta ou não estou? Será que eu consigo melhorar? Por que que diminuiu muito, né? Então, por que que aumentou? Então, tem todas essas paradas. Só que o gráfico de cima, ele não me diz nada quanto a minha constância. Então, se eu fizer seis pomodoros num dia e zero no outro, tanto faz eu fazer seis e zero ou três e três. A média vai dar a mesma. Então, o gráfico de baixo me ajuda a ter constância. Eu criei uma métrica chamada good days, nome bosta, né? Mas tudo bem. Que, por enquanto, eu defini que é aquele que eu faço pelo menos um pomodoro por dia. Então, eu me forço, mesmo naqueles dias mais difíceis, sabe? Aquele sabadão, frio e tal, a estudar pelo menos um pomodoro. E aí, a minha média aqui está em 84,14%. Ou seja, é essa proporção de dias que eu estudo, que dá mais ou menos 5,89 dias por semana. Então, aqui eu consigo monitorar a minha constância e aqui a minha quantidade. E aí, com o tempo aqui, eu posso ir aumentando aqui. Tipo, quero ser mais exigente. Eu acho que um pomodoro por dia não ajuda em nada, não vai, não está sendo suficiente. Eu posso mudar para 2 e aí o gráfico é calculado sozinho, etc. Outro item também na checagem, além daquela checagem semanal, para ver as métricas, etc. Eu gosto de fazer uma retrospectiva para cada item que eu termino em progresso. Então, eu previ que ia gastar 50, gastei 40. Por que que eu gastei menos? Será que eu li muito apressado? Ou será que a minha estimativa estava ruim? Onde que eu errei? Se é que eu errei? E mesmo se você acertou a estimativa, etc., é sempre bom revisar para ver se aquele item ajudou você no seu planejamento. O quanto que ler esse livro te ajudou, por exemplo, nas entrevistas que você teve. Ele te ajudou muito? Ele te ajudou pouco? Se ele te ajudou, será que não seria interessante você adicionar outros livros também lá nos seus itens de ações? Se não funcionou, será que você precisa gastar mais tempo em outras coisas? Sei lá, eventos, mandando mais currículos, sei lá. Então, tipo, é... Cada historinha lá, você faz uma retrô, ver se deu tudo certo. Depois que você checou tudo aquilo, você vai tomar uma ação em cima disso. Tentar evitar o que deu errado, tentar fazer mais o que deu certo. Então, esse item de ação, acho que é o mais genérico, assim, pensei até em não colocar nada, mas achei interessante colocar alguns itens que eu passei, mas, assim, depende muito dos problemas que você encontrar na sua fase de checagem. Então, eu percebi, por exemplo, que muitas das vezes que eu começava a fazer um pomodoro, eu ficava preocupado, por exemplo, com a minha agenda. Tipo, será que tem reunião de manhã, né? E eu estou aqui fazendo pomodoro e esqueci, né? Então, nesses dias eu tinha que parar o que estava fazendo, dar uma olhada no calendário, aí marcar que o pomodoro foi interrompido, começar outro, isso deixava o processo mais ineficiente. Então, para acabar com isso, então, na minha lista diária lá, eu coloquei em vermelho, assim, gigantesco, assim, do tipo, ah, olha o calendário, tá ligado? E aí, eu não começo nenhum pomodoro de manhã sem olhar o calendário antes. Isso me tira um pouco a distração e etc. Também, você pode tomar algumas ações específicas. Por exemplo, teve um momento do meu, da minha vida que os pomodores começaram a cair, tá ligado? Estava quatro, aí foi três, dois, e eu falei, putz, o que está acontecendo? Que problema que eu estou tendo é que eu não estou conseguindo mais estudar aquilo que eu quero. E aí, eu percebi que o período que eu usava para amanhã, que era exclusivo para pomodoros, para estudos, eu estava estudando para outras coisas, para resolver outros problemas pessoais. Então, eu decidi acordar uma hora mais cedo para fazer os pomodoros que eu queria. Foi basicamente isso. Tentar identificar o problema. Outra coisa que pode acontecer também é você precisar de mais métricas. De repente, na fase de checagem, você tem algumas hipóteses, você não sabe como validá-las, e aí você cria mais métricas. Então, por exemplo, as métricas que eu mostrei anteriormente, elas não surgiram assim do nada, né? Tipo, ah, vou fazer o planejamento e já vou criar as métricas, né? Não. Isso surgiu depois, quando eu falei, putz, será que eu estou indo bem? Será que eu estou indo mal? Que tipo de métrica que eu posso tirar para saber a minha evolução ao longo do tempo, se eu estou melhorando ou não? E aí que eu fui criando as métricas, assim, essas são as atuais, mas vira e mexe, eu dou uma mudada, dou uma modificada, baseado naquilo que eu quero melhorar naquele momento. Então, resumindo, resumindo, o mais importante é vocês pensarem, né, num ciclo, então, de melhoria contínua, então, primeiro você planeja aquilo que você quer, então é muito importante você ter eficácia no processo, então, tente reduzir o escopo, ver aquilo que é mais importante para você, depois você executa, e assim você consegue utilizar técnicas de estudo diferentes, tente usar Pomodoro se não usa ainda, na fase de checagem, tente a cada iteração, de tempos em tempos, olhar suas métricas, ver se você está indo bem ou não, tá, e tente agir em cima disso, e aí com isso você tenta ir melhorando aos poucos, acho que, a ideia principal aqui é melhoria contínua, tá ligado, não importa quão mal você esteja hoje, se você, a cada ciclo, melhorar um pouquinho, a ideia é que, assim, em muito pouco tempo, assim, você já vai sentir uma diferença muito grande. Então, voltando nos problemas que eu citei anteriormente, então, a falta de disciplina, só o fato de você controlar isso, olhar essa planilha todo dia de manhã, planejar o seu dia, no final do dia, você marcar aquilo que você fez, etc., isso já é um puto incentivo para a disciplina. Só que tem que ter disciplina de abrir a planilha também, né? Falta de foco, então, com pomodoro, você já dá uma ajudada nisso. Com a falta de visão, é o planejamento, então, você saber exatamente aquilo que você quer fazer. E aí, tendo o planejamento em mãos, você consegue tirar essa ansiedade, né, de, putz, alguém postou um negócio lá muito bacana, você fala, pô, bacana, legal, vou colocar na minha lista, mas, não é minha prioridade agora. Com isso, você também consegue delimitar aquilo que você vai estudar, porque, está planejado, tá ligado? Não adianta ficar empurrando coisas que você não planejou, porque, sempre, dá merda, né? E, com isso, também, você para de começar coisas e não terminar, até porque você também tem o IP seu lá, bem delimitado, você consegue enxergar, né, os problemas. Então, acho que, uma das principais coisas que o Lean prega é exatamente isso, que você expõe os seus problemas para que você consiga melhorar, senão, se você acha que não tem problema nenhum, você não vai conseguir melhorar. Bom, essa apresentação é somente um resumão, assim, do que eu ando fazendo nisso. Eu ando postando lá no blog da Acreditas, então, já tem dois posts, o terceiro, acho que sai aí, em um mês e pouco, aí e tal. Mas, a ideia é que ele tenha uma série de cinco, seis posts, que eu vou detalhando um pouco mais cada um desses passos, e etc. Porque aqui foi mais um resumão mesmo. Então, como referências, eu utilizei o livro Toyota Catat, para aquela parte, toda aquela parte de planejamento, visão de longo prazo, e etc. O Software Zen não tem um conteúdo específico, assim, mas ele foca muito na ideia de você mudar o mindset da eficiência para ir para o mindset da eficácia. Acho que esse é um passo, assim, super importante também, não só em estudo, mas até no seu trabalho, ou vida pessoal, em outras vertentes. Tem também o livro de Pomodoro, que não é o original, do cara, do criador, porque ele é mais carinho e tal. Mas eu achei ele bom o suficiente, e ele também ajuda, também você detectar alguns probleminhas, porque a maioria das pessoas começa a utilizar Pomodoro, mas meio que do tipo, ah, ouvi falar, leu um blog de cinco minutos e começou a fazer. Então, aqui ele tem umas ideias mais interessantes, assim, ele tenta abordar alguns temas que geralmente as pessoas não abordam, do tipo, ah, o que fazer naqueles cinco minutos de intervalo, se você terminar o Pomodoro antes, o que faz? ou se você terminar no meio de um capítulo interessante, o que você faz? Então, ele tenta abordar várias coisas. Esse item é daquele que fala sobre as técnicas de estudos, então, o que eu falei aqui é um apanhado, assim, muito geral e generalista sobre o artigo, mas lá ele fala sobre todas as nuances, então, por exemplo, tem algumas coisas aqui que eu coloquei como pouco eficientes, mas de repente, dependendo do público, dependendo de como é a sua característica e ele pode ser colocado mais para o meio ou mais para o fim. Então, é importante vocês conhecerem o material original também. E por fim, tem essa palestra do professor Pierre-Louis, que ele era da Secretaria da Educação de São Paulo e ele faz uma palestra para professores do ensino público. Então, ele comenta muito sobre os defeitos que a gente tem no nosso sistema educacional, como alguns outros países mais desenvolvidos conseguem resolvê-los. E ele fala muito, ele bate muito na tecla da prática distribuída, que é exatamente o mesmo que o artigo aponta como sendo o mais importante, que é totalmente contraintuitivo. Contraintuitivo, não. Ele até é intuitivo, mas é muito difícil de seguir. Até porque nossas próprias mães acabam incentivando. Às vezes a mãe chega para o filho e fala, ó filho, vai estudar que amanhã tem prova. Ao invés de falar para o filho, estuda todo dia porque você teve aula ontem e você tem que recapitular. Então, é isso. Eu fico aberto a perguntas, mas também eu deixo o meu e-mail aqui caso vocês tenham dúvidas futuras sobre alguma coisa. E também a gente tem sempre vagas abertas aqui na Creditas, então se você gostou do assunto, está sempre disposto a aprender coisas novas e tal, então manda um currículo para a gente aí. valer. Nenhuma dúvida? Tá. Então, meu parabéns por estar falando sobre isso daí, é bem legal, eu venho fazendo controle de, eu venho fazendo métrica de produtividade há um ano e meio já, só que eu nunca pensei em falar sobre isso, vocês estavam bem na minha mente, falar assim, de fazer palestra, que é bem legal. eu tenho um milhão de coisas para contribuir com o assunto, só que eu faço mais não necessariamente voltado a estudos, você pegou uma ponta bem específica que é bem legal para colocar, eu tenho feito produtividade no geral, então, algumas perguntas, você tem feito métrica de quanto tempo você gasta com métrica? Não, mas eu pretendo ter. Eu sei porque... Sim, é muito importante. Sim, é muito importante. Então, a única métrica minha que é manual, hoje, é a quantidade de tempo que eu gasto fazendo as coisas, por exemplo, eu coloco o tempo, como eu trabalho remoto, eu trabalho assim, clonamente, então, a gente vai ter que colocar o tempo para ver se eu estava trabalhando 8 horas por dia, porque se não, eu trabalho 10 horas e nem vezes. Então, esse é um método que eu faço manualmente, inclusive eu faço método de horário de almoço, de tempo que eu faço focado, tempo que eu faço desfocado, etc, então, esse é um método que eu faço manualmente. Todo o resto é automático, rest to time e um monte de outras aplicações. Aí, quem quiser ver, depois tem um milhão de postos no meu blog, eu vou terminar com todos os métodos que eu sou velho. Bacana, bem legal. Então, essa é uma parte bem importante para mim, porque às vezes eu fico pensando, será que eu não estou gastando muito tempo com o método ao invés de estar realmente fazendo o que eu preciso fazer? Sim, eu já pensei nisso também. Outra coisa importante, você chegou a ver um livro chamado Deep Work. Está na minha to-do-list, mas eu não li ainda. Bem legal, o único livro que eu li duas vezes na minha vida, assim, não seguido, mas li em momentos específicos, e é mais ou menos uma ideia diferente do Pomodoro, só que a ideia, é a mesma ideia, na verdade, só que a gente posta de forma diferente. Você fica focado em determinado ponto, sem celular, sem nada, e eu tenho usado isso faz um tempo, e eu descobri que para mim funciona mais ou menos de duas a três horas de Deep Work, mas que isso eu não consigo. Então, eu começo a desfocar, etc, então, para quem não leu o livro, eu recomendo bastante, que se chama, é do Carl Newport, tem audio book, etc, é bem legal. Bacana. E aí, eu recomendo, enfim, é isso, depois quem quer conversar, ele conversa, a gente fica falando muito. Tá, mas basicamente, realmente, eu foquei bastante aqui, porque já tentei utilizar Pomodoro na empresa, mas a gente ainda tem um pouco de interrupção, de vez em quando, é mais difícil, a gente troca muita ideia também entre os devs, então, tipo, ah, tem um probleminha aqui, então, em vez de eu bater a cabeça com aquilo, mandar um PR ferrado para o outro reclamar depois, então, a gente prefere ter mais interações, para que tudo saia mais redondo, então, tipo, tem um lado bom, né, que geralmente os PR saem com mais qualidade, mas em compensação, às vezes, atrapalha nessa parte de foco, então, tipo, então, eu preferi começar com, em casa, tipo, em casa, eu tenho mais certeza que eu não vou ter interrupção, então, comecei lá, mas acho que é interessante abranger outras áreas. Eu resolvi, porque o trabalho remoto, não ficava assim. Bacana. Ah, outra coisa, o artigo é gratuito, é exposto para todo mundo, ou você vai pagar para ler? Não, não, é totalmente aberto. Bem aberto. Ah, você está falando do artigo científico lá? Eu estou dividido. Ah, não, ele é pago. Ele é tipo um... Quando é assim, você pega o e-mail do cara que fez o artigo, manda o e-mail para ele e te manda o artigo. Se você mandar para mim, eu vou mandar o meu artigo. Você pega o URL da revista, aí, antes, você escreve, saihub.com. Uma russa vida louca que fez isso aí. Ah, bom, aí cai o tapa-olho e o papagaio, não é? Beleza. Obrigado. Beleza. Eu ia perguntar sobre o horário, assim, se você percebeu que eu vi também, para estudar, às vezes eu deixava as coisas, eu falava, primeiro eu vou trabalhar, depois eu deixo o estudo, e estudar. Claramente, você tem que terminar o seu trabalho primeiro. Mas aí, quando você deixa as coisas para o final do dia, acho que é mais difícil. Então, você vê, assim, tem um horário melhor. Eu tenho que fazer isso de manhã, tipo, leitura também, por exemplo, leitura à noite. Eu não faço nenhuma leitura técnica à noite, porque, geralmente, me dá sono, e eu não... Às vezes, eu não completo o Pomodoro. Então, eu deixo à noite, só para fazer leitura de... a gente já falou que é um nível menos técnico, uma coisa mais lenta. É, eu prefiro o de manhã também, porque, o horário de... Você sai do trabalho, você não sabe se você vai estar disposto ou não, aí você chega em casa, às vezes, você tem que fazer janta, tem que lavar louça, caramba, né? É, geralmente, na sala de casa. E aí... Você já viu um livro chamado WEN? WEN? É bem novo. É do Daniel Pink, que foi lançado, acho que esse ano, a ideia é que ele pegou e estudou um monte de artigos, também, aí, esses caras estudam um monte de artigos científicos, tentavam falar, sabe? Então, eles estudam um monte de artigos científicos que falam sobre a melhor hora para fazer as coisas. Aí, quanto a esse tipo de coisa, tem pessoas que funcionam melhor de manhã, e pessoas que funcionam melhor à noite, de madrugada, etc. Eu fiz um... Eles dão até um teste, você já fazendo, tipo... Trabalho de madrugada. É, eu fiz fazendo, tipo, de uma hora, de uma hora e meia, de uma hora e meia, como você está, você está alerta, você está alerta, aí eu descobri que... O que ele fala é que todo mundo, geralmente, tem um pico, aí você tem uma queda, aí você tem meio que um rebote. Então, o seu pico, geralmente, é mais produtivo, aí você cai, depois você sobe um pouquinho. Eu sou exatamente assim, geralmente é de manhã, tarde e noite. Então, eu tenho um pico mais ou menos às 10 da manhã, eu caio lá para as 3, eu subo mais para as 5, aí depois de sair eu morro. Não tem mais nada. E aí, você olha depois dos seus netos, você fala, cara, é exatamente isso. Tem gente que funciona mais de madrugada, a gente, acho que até, se não me engano, o seu pico é de madrugada, eu não sei explicar exatamente, mas eu recomendo bastante o livro, ele não é longo, é do Daniel Pink. É bem legal e é isso. Basicamente, cada pessoa tem uma ideia diferente para absorver, ou trabalhar melhor, ser mais produtivo, aí você pode fazer o próprio teste, o teste para você mesmo descobrir como é que é a melhor hora. Mas o livro é bem legal. É, e acho que a ideia também é não só também ter essa parte biológica, de qual o horário que você funciona bem, mas também mesclar isso com o seu ambiente, porque às vezes você pode funcionar até melhor de noite, mas de noite tem mais gente em casa, tem mais interrupção e tal, e de manhã às vezes tem menos interrupção, então é questão de pesar. Acho que a ideia principal é, como você está seguindo um PDCA, é você tentar experimentar coisas novas e ver o que funciona, o que não funciona, ver o que faz sentido metrificar ou não, mas tipo, essa é a ideia principal. Sim, mas quando você tem o PDCA para mim, que talvez pode ajudar também, é tipo, eu tento adaptar o ambiente para o que funciona para mim, sabe? Entendo. A pessoa tem que respeitar o jeito que eu acho que funciona melhor, sabe? O trabalho, por exemplo, sei lá, você vai ter que me trabalhar muito, sei lá, muito cedo, eu falo, não, muito cedo, eu tenho esse tempo para mim, que é importante, se você não quiser, eu vou procurar um emprego. ou sei lá, para a família também, eu fazia isso muito, eu falava, estou trabalhando agora, não posso interromper isso, fala comigo, xo, para minha esposa, a mesma coisa. Quando você tem filho, é um pouco mais complicado, filho pequeno principalmente, mas para quem não tem filho, ou não é casado, isso aí, você preparar o seu ambiente para isso, depende do que você valoriza, você fala de prioridade, é isso, o que é a prioridade para você? Se a prioridade para você, para ficar assistindo, desligar a pica-pau, tudo bem, agora, se for realmente aprender, prepara o seu ambiente melhor para a família. Ninguém mais? Beleza.